E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal, hoje aqui galera com o Aerotruck Simulator Estou aqui com esse conjunto original, não tem nada de mod aqui, só estou na DLC Escandinávia Eu peguei aqui uma carga bem rápida, que é de Oslo para Oslo mesmo São 150km, 2 horas e pouquinho de viagem O intuito desse vídeo aqui é para mostrar para vocês essa animação de mão aqui no volante O Lucas Moraes está desenvolvendo, por enquanto ainda não tem link para download Pois como eu disse, ele está testando ainda o mod, aí ele passou o mod para mim Para fazer uma pequena divulgação, e tem a parte aqui do câmbio também Só que essa não está animada ainda, só está a do volante aqui Consegui ir para a empresa para descarregar e ver como é na rodagem aí Olha só cara, muito da hora Estou aqui carregado de minério Tem hora que ela dá um pequeno bugzinho ali no volante Mas não deixa de estar bacana aí para jogar Mas só de saber que tem uma mão aqui no volante O volante também ficou um pouco alto aqui Eu acho que foi preciso que ele ficasse assim Para o mod poder funcionar né Olha só cara, que top Para dar umas puxadinhas aqui de chapéu virado é meio tenso Esse trailer é bem estável Ele tem as pernas aqui também do cara Aí dependendo aqui como você configura aqui a câmera Ou fica com um bugzinho aqui Aí você pode puxar um pouco para frente Esconder um pouco, subir para cima Também vamos ver como é que fica o projeto Depois que ele for finalizado Mas já dá para ter uma ideia aí De como é da hora né Dá vontade de ficar só virando Olha só que bacana Dependendo da rotação fica bem mais real Aqui olha, nessa rotação aqui fica Fica show de bola Nessa aqui nem tanto Na hora de manobrar lá Eu vou estar virando mais o volante Aí vanzinho Atrapassa mesmo Quando vira para cá fica muito da hora A empresa chegou aqui galera Agora eu vou estar virando mais O local de descarregar está aqui Epa Que isso Ebut Tá loucão velho Aí não hein Vamos igual a minhoca Vamos igual a minhoca É cara Tem dia que eu estou péssimo para manobrar Prontinho Aí sim hein Esse vídeo até é um pouco curto Mas o foco aqui mesmo foi só demonstrar A mão animada Aqui no volante Lembrando aí que está em fase de teste ainda Eu já achei bem bacana E bem animador também Pois eu aposto que todos aí já imaginaram Como seria mãos aí no volante E ir para dirigindo Fica um pouco mais real ainda Por se tratar de um jogo aí de simulação Então é isso aí galera Se gostaram desse vídeo não esqueça aquele like E se você quer acompanhar aí Esse projeto Não se esqueça de se inscrever aí no canal Eu vou estar deixando aí o canal do Lucas também Então é isso aí Eu espero que tenham gostado Se gostaram deixa aquele like Que ajuda pra caramba E não se esqueça também de se inscrever E até a próxima Falou Abraço Tchau